Olá, seja bem-vindo de volta ao canal de vídeos Telecélula. Neste vídeo demonstraremos a utilização básica do gravador de NAND JCP7. Este gravador de NAND é compatível com as memórias e MMC Socket LGA70. É compatível com Apple iPhone 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. Bom, este gravador pode ser utilizado junto a um computador através do programa JC Repair, como utilizaremos aqui neste tutorial. Ou também Standalone com o JC Programmer. Neste vídeo trataremos apenas do JC Repair. O primeiro passo para utilizar o gravador de NAND JCP7 é baixar no site Telecélula o instalador do programa JC Repair. Para isso, entre no site Telecélula e na caixa Procurar Produto, altere para Procurar Arquivo. Digite, então, JC Repair, ou seja, JC Repair. Ao digitar JC Repair, o sistema encontrará um arquivo JC Repair P7 Programador PCIe JC P7. Clique para baixar o arquivo. Aguarde o processo de download. Ele vai demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da sua internet, em até alguns segundos. Ok. Efetuamos o download do programa. Agora, você deve executar o instalador. Ok? Para isso, vá à sua pasta Downloads. Vamos à nossa pasta Downloads. Vou utilizar o Ctrl J. Teclas de atalho. Mostrar na pasta. E eu tenho aqui o arquivo JC Repair. Clique duas vezes sobre ele. E clique duas vezes sobre o instalador. JC Repair 1.1.42.14 Aguarde a extração dos arquivos. Clique em Next. Iangra. Install. Lembrando, para efetuar a instalação, é necessário ter o WinRAR instalado. Pronto. Agora clique em Finish. O programa vai automaticamente se executar. E você precisa efetuar o Update. Então, clique no botão Update. Aguarde pacientemente o download da atualização. E fechar as janelas aqui. Pronto. Agora, clique em Enter. Repare que o ícone já foi criado na sua área de trabalho. Bom, agora você deve se registrar para ter acesso ao programa. Clique no botão Register. Entre com o seu e-mail. Uma senha com pelo menos seis caracteres. Confirme a senha. E agora você precisa pegar o código verificador. Para isso, clique em Get. Neste momento, o sistema vai disparar um e-mail para o e-mail que você informou aqui. Vamos voltar à internet. Vamos acessar a nossa caixa de e-mail. E agora, um detalhe muito importante. Que, em geral, esse e-mail vai cair na pasta Spam. Então, se você procurar apenas na caixa de entrada, você não encontrará o e-mail que você está procurando. Procure na barra lateral do seu e-mail a pasta Spam. Na pasta Spam, repare que você tem o e-mail do fabricante. Vamos abrir o e-mail. E está aqui o e-mail que eu acabei de solicitar com a senha. Ok? Este é o código que você precisa copiar. Cuidado para não copiar espaços em branco. Volte, então, ao programa. Colar. E clique em Register. Pronto! O seu registro foi efetuado com sucesso. Clique em OK. Agora sim, entre com o seu e-mail e a sua senha. Se você preferir, marque a opção Remember e auto-login para que ele não solicite novamente seu e-mail e senha. Clique em Login. Então, o programa estará disponível já para uso. Agora, vamos à instalação da box ao computador. O primeiro passo é conectar o cabo fornecido pela box ao seu computador e a interface JCP7. Conecte o cabo USB diretamente a uma entrada USB traseira do seu computador. No manual, apesar de estar em inglês e chinês, você encontra também todas as informações de instalação do produto, ok? Bom, vamos conectar aqui agora o cabo na entrada Lighting. Agora, vamos à instalação do driver de funcionamento da JCP7. Clique no botão Install Driver na barra superior do programa e então clique em FT232 Driver General. Aguarde o processo de instalação dos drives. Reconecte a box ao computador Clique no botão Nem de Repair Repare que a porta com Foi alterada para com 17 você deve verificar se a porta é compatível com o gravador de NAND. Para isso, clique com o botão direito sobre o logo do Windows e vá na opção Gerenciador de Dispositivos. Na opção Gerenciador de Dispositivos, procure Portas com e LPT e procure USB Serial Porte. No caso, o nosso gravador de NAND está na CON17. Se você tem alguma dúvida, é simples. Desconecte o gravador, repare que a porta CON17 desapareceu e ao conectar o gravador novamente, nós vamos ter a porta CON17 de volta. Esta CON17 deve estar selecionada no programa. Volte ao programa e clique em Open Porte. Neste momento, é feito, então, um processo de conexão entre o seu gravador e o programa. Quando necessário, é feito um procedimento de atualização do firmware interno do JCP7. Aguarde pacientemente esse procedimento. Não desconecte de forma alguma o seu gravador nesta hora. Vamos lá! its A A Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto